Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Adele hoje. Eu venho aqui contar um segredo pra vocês. Eu pensei muito se eu ia querer gravar esse vídeo e falar sobre o assunto e eu decidi que sim. Então, estou aqui pra contar um pouco pra vocês sobre a minha experiência versus realidade na minha vida real. Sobre o que aconteceu comigo na época do hospital e na época da gravação aí em que a Paula teve que passar por uma cirurgia. A Débora teve que passar por uma cirurgia também. Meu Deus, gente. Gente, eu sei que meu cabelo tá estranho nesse vídeo hoje, parecendo os samurais, mas é que ele tá sujo. Eu não queria soltar, mas enfim. Bom, gente. Já chega aqui, tá? Junto com o meu desabafo, com o que eu vou contar e abrir o meu coração aqui pra vocês. Já deixa o teu like, já se inscreva aqui no canal, deixa o teu comentário e ative o sininho pra você ficar por dentro de tudo que rola. E hoje eu venho aqui contar, desvendar um segredo e um mistério pra vocês que Raízes do Sertão não revela sobre a vida real dos atores. Somente dos personagens. Mas eu decidi comentar com vocês algo que de fato me aconteceu nessa cena que você vai ver agora. Rodo o VT. Não tem misericórdia, minha filha. Pois é, gente. Nessa gravação, nesse vídeo que vocês acabaram de ver, não foi apenas um papel que eu interpretei. Não foi uma ficção somente. Gente, foi real. Foi real. Foi verdadeiro. Eu de fato estava nessa cena anestesiada. Eu de fato tinha passado por uma pequena cirurgia. Eu de fato estava em um hospital. E o meu acompanhante entrou e conseguiu gravar alguns trechos desse momento que eu passei. Acho que já tem o quê? Dois, três anos? Por aí. Uns três anos. Por aí. Eu estava ciente que ia ter a gravação. Eu estava ciente que ele ia gravar. Eu estava ciente de tudo isso. Então, quando o meu pai, o diretor... Gente, meu cabelo não está muito legal. Ai, meu Deus. Mas, enfim, gente. Não comentem sobre ele hoje, tá? Quando o meu pai, o diretor, viu que eu precisava fazer essa pequena cirurgia, ele já tinha na mente dele o papel da Paula. Ele já tinha na mente. Ele já sabia que a Paula ia passar para o que ela passou nessa temporada 2019, que vocês viram. Ele já tinha todo o roteiro na cabeça. Só que eu não estava muito bem. Na verdade, eu estava muito bem, sim. Mas eu tive que fazer uma pequena cirurgia rápida. E aí, quando meu pai soube, meio que casou com o roteiro que ele tinha montado, tá? Então, eu estou aqui para dizer para vocês que eu, de fato, fiz uma cirurgia. Fiz uma pequena cirurgia. E aí, nessa pequena cirurgia, uniu ao roteiro que o meu pai já tinha na cabeça. Então, as cenas que vocês acabaram de ver, até ali era real, tá? Eu, de fato, estava inconsciente. Eu tinha acabado. Saí de uma pequena cirurgia que eu fiz. Então, foi tudo real. A única coisa que muda é que eu não estava com o problema que a minha personagem Paula estava. O que a Débora tinha, então? Eu tinha apenas um cisto de carne na cabeça. E eu tive que tirar esse cisto. Por quê? Ele estava crescendo, crescendo. E eu vi a hora, gente, meu Deus, se eu não tirar isso aqui, não vai parar de crescer ainda. Eu tenho que tirar logo. E eu acabei me preocupando. Cheguei nos meus familiares. Eu falei, gente, eu vou ter que passar por uma pequena cirurgia. Eu vou tirar. Porque o meu caroço da cabeça, por mais que o médico disse que não era maligno, tá, gente? Era apenas um carocinho de carne. Eu sou tão gordinha, tão recheadinha, que na minha cabeça também queria ter carne, né, gente? Brincadeiras à parte. E aí eu falei pra eles. Eu falei, ó, gente, já que eu tenho plano, convênio médico, eu vou tirar, vou fazer essa pequena cirurgia. E aí foi onde algumas cenas serviram pra temporada 2019, não. 2018, 2017, 2018. É, por aí. 2017, 2018. E aí algumas cenas serviram, sim, pra temporada e pro roteiro da Paula, gente. Agora eu quero mostrar pra vocês onde eu fiz a minha cirurgia. Deixa eu me aproximar aqui. Ó, gente, eu tinha um cisto aqui, tá? Quando ele tava aqui era imperceptível, não dava pra ver. Mas aí hoje, ó, dá pra ver a cicatriz se eu abrir, ó. Aqui, ó. Bem aqui eu tinha um caroço. Um cisto de carne. E aí eu tive que tirar, ó. Até hoje tá a cicatriz aqui, ó. Dá pra ver mais pessoalmente. Mas aqui, ó, é uma cicatriz da cirurgia que eu fiz. Tá? Ó, ó. Se eu fizer assim, ó, ele não volta porque não tem cabelo, ó. Aí fica, ó. Bem aqui eu tinha um caroço, ele era grandão. E aí eu tirei. Aí eu dou uma arrumadinha. Tanto é que vocês podem perceber, eu não uso muito meu cabelo pra cá. Porque quando eu solto meu cabelo e uso pra cá, ele fica... Ele fica mostrando. Então eu uso mais pra cá. Então eu fiz essa pequena cirurgia, gente. De fato, foi real. Eu fiz um procedimento na cabeça. Mas, volto a falar, foi totalmente diferente do que a Paula tinha e do que a Paula passa no filme pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de saber do meu segredo e dessa curiosidade. Tá bom. E é isso, gente. Eu tô super bem. Já faz três ou é dois anos que eu fiz. Não foi nada demais. Foi só anestesia mesmo local. Mas mesmo assim eu acabei dormindo porque eu não queria ver. E, gente, foi muito rápido. Eu saí no mesmo dia do hospital. E é isso. Não sei se vocês desconfiavam. Se você já desconfiava que de fato eu estava ali no hospital, a camada, comenta. Mas se você acha que em todo momento foi ficção, deixa no comentário também. Tá bom? Um beijo pra vocês, gente. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo aqui no canal da Dé. Tchau! Tchau! Ó, gente, eu vou mostrar pra vocês. Meu cabelo tá tão sujo. Mas se eu usar pra cá, ó. Ó. Dá pra ver minha cirurgia, ó. Tá vendo? Ó. Então por isso que eu só uso meu cabelo pra cá. Que aí, ó. Pronto. Tampou. Tampou. É isso. Beijo. Tchau.